E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo Bianca ficou revoltada com a pergunta de Fabiola Ela chamou a apresentadora de Venenosa Bianca fala Ela já tinha me cutucado uma vez Falou que eu estava brigando com a minha mãe por causa de homem E eu sabia que ela ia fazer a pergunta para mim Ela é uma apresentadora Venenosa Disse Bianca a respeito de Fabiola E aí galera, o que é que vocês acharam De Bianca ter chamado Fabiola de Venenosa Deixe aqui o seu comentário Que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal E ficar por dentro de tudo o que rola na Fazenda 14 Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!